Tudo parado aqui na BR-232, sentido Caruaru Tudo parado, protesto para os caminhoneiros, reivindicando o preço do combustível, do diesel Tem que baixar, tem que baixar Tudo parado, só passa carro pequeno, caminhão tudo parou Posto de gasolina tudo fechado, sem combustível Só desse jeito para mudar o Brasil, viu? Aqueles vagabundos aí que só ficam roubando a gente brasileiro E a gente pagando combustível de R$4,50 o litro, gasolina, né? É verdade Tudo parado, não passa nada, só passa carro pequeno, os caminhão parou E caminhão é quem passa nada É quem alimenta o Brasil, né? Aqui, ó Tem esse negócio de acordo não Fechou acordo, pronto, protesto acabou Nada de acordo, ou baixa Ou não Ou não volta Próxima A bonanza, né? Zé aqui, ó Obrigado.